Paulo tem que topar você por dentro, o Graziotto vai brigar pela bola, não, no Maciel, sobrou com o Graziotto, tem pifadinho, farinha, sem topar, sem bola, bateu no Léo, vai sobrou no Graziotto! Graziotto! Kevin, tentou atravessar, Cezinha recuperou, tem aberto na esquerda, o Ramon, é pra ele, Ramon, tentou bater, Léo, defendeu! Limpou bem o lance, tentou abrir pro Moscardo, brigando o pé de ferro, Cauê, já abriu Henrique, Cauê, abriu o portilheiro Henrique, voltou pro Cauê! Já tentou olhar pra frente, brecou, abre essa bola com o Caio, briga no meio do caminho, Pedro Rocha, acelerou o Pedro Rocha, na cara do Gustavo, bateu, desvia! Na verdade, de novo, Maciel, tentou uma bomba, pra fora! Vai pra cobrança o Thiago, uma bomba, Cauê! Thiago, Moscardo, uma bomba, a bola explodiu no João Pedro, a bola saiu, o atiro de campo! Tem na direita ali o Thiago, Kevin, tem o Moscardo aqui do lado esquerdo, é pra ele, o Moscardo bateu, pra fora! Já cobrado, Thiago, Kevin, tem aberto na esquerda o Renan, abriu com o Renan, dominou de pé na direita, bateu, salvou o Pietro! Mandou por cima, vem brigar pela bola o João Pedro, é, errou! 3 contra 1, Kevin, abriu com o Renan, bateu, Cauê, defendeu! 14, passe mais atrás, Renan domina, tem aberto na direita o Moscardo, é pra ele, Moscardo bateu pra fora! Quem mais atrás é o Kelvin Rian, é pra ele, Kelvin, abriu, tem espaço, tem espaço pra bater, vai bater! João Pedro, tapa na bola pro Manta, tenta o passe pro outro lado, cortou bem o Thiago, já achou um bolão pro Moscardo, e lá vem ele, bateu, pra fora! Lá vem o Grazioto, perdeu, Léo Maciel, abriu o bolão pro Thiago, de perna esquerda, bateu, Cauã, defendeu! Tem dado ali, João Pedro, a bola pro jogo, Farias, tem aberto na esquerda o Maia, Farias, abriu, Mitor, Maia, Léo! Vini Cauê, abriu do lado direito, Léo Maciel, atravessou o bolão, a bola vai se tornando o Kelvin, furou! Coelou pro Thiago, chegou rasgando o João Pedro, recuperou pro São Paulo, 3 contra 2, Cezinha, abre no fundo, João Pedro de primeira pro Cezinha, defendeu o Léo Cezinha! Cauã, tentou o drive, Cauã, Moscardo, vai tentar bater, Cauã, salvou São Paulo! Falta pra Liga, é goleiro linha na Liga, Moscardo, tentou o passe por dentro, e vai pra cobrança Moscardo, tiro aberto contra o Cauã, Moscardo bateu! Briga pela bola ali, o Pietro, Farias vai acelerar, acelerou, levou pro corredor, bom livre, perna direita, bateu, golaço! Vai liquidar a fatura, tem o Grazioto por dentro, Farias abriu, o Grazioto bateu pra fora! Calvin, limpou, abriu, lutou livre, tentou pro fundo, tentou bater, bateu pra dentro, a bola saiu, o remerso de meta pro Cezinha, tornando, e acabou tropicando ali o jogador da Liga no pé dele, e lá vem, bateu, Cauã, salvou!